E aí 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 Olha que eu trouxe para vocês Olha Tem um monte de coisa que vocês gostam? Um monte? Olha, tudo que vocês gostam? Aí, meu, o que você vai comer? Queijo? É Vai me pegar, você vai comer? Olha, todo mundo gosta de pão de queijo, hein? Ah, eu não consigo morder Querem todinho? Aham Desculpe, não Eu não consigo morder Perdeu o dente? Por que a Milena não consegue morder o pão de queijo? Porque essa é a bolsa. Ah! Ficou bagulho! Tem que morder de lado. Mãe, eu tenho dois dentes aqui, aqui e aqui. Tinha que ser igual da mãe derrubado em vocês, né? Não, né? Não, não. Espera aí. A hora dos... Dedo. A hora dos? Dedo. 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 Deixa eu ver, Dedo. Um presente. Só, só o Teteu. Um presente para você que toca. Com o celular, Teteu. Outro. Dedo! 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 Vamos ver qual é o cabelo do Matheus primeiro. A minha é o peça, gente. e na verdade o Matheus já ganhou o presente dele lá foi só um qual que vai ser o presente do Teteu? o seu! o seu? o presente do Teteu já foi antecipado a gente ia ganhar nada já foi antecipado o presente do Teteu agora agora é só pra... pesa! oh! eu quero! eu também quero de presente! quem que apresentei? eee! não quer não! pegar o presente de quem? eu pedi um alô! alô? é? ai! qual você aprende da Mimi? qual é o da Mimi? o meu é pesado! você não tem! o meu é pesado! você não tem! vamos ver qual é o meu presente? você não tem! não tem? não tem não! a Melissa não tem! é um recado aqui! é um recado! olha aí! coloque o último! aí você vai ganhar presente também! eu quero presente! ai deixa eu ir lá! vai! ajuda aí Matheus! não! tá aberto aqui! ai ai! 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 vixi! Nossa senhora É muita LOL Gostou? Adorei Vamos pôr o vestido agora Melka Melka também vai receber o poder Vê Vê Melka Tem a LOL grande Tem todos a LOL? Tem O cabelo é de verdade Gostou, Melka? Ela dessa? Se não for, vai ser essa Se não for, vai ficar com essa E agora, Melissa? Agora quem vai ganhar o presente? Quem vai ganhar? Mel! Mel! Quem vai ganhar o presente? Você vai ganhar a minha mão? A Melissa já está de hoje e não está me lendo A Melissa também adora o valor, né? Ela nunca veio, a Melissa Se não for, você pode dar um trabalho É, Mel, dá pelo menos um Eu vou dar prazer Ei, 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 ei Vai, vai, vai Vou dar a minha mão Vou dar a minha mão aqui Senta aqui no sofá, Padrinho Ei, ei, ei É da princesa A embalagem da menina Olha, é da princesa, mãe, olha Olha, Mel Raza aqui, olha Vai, Mel Raza aqui, olha Raza Puxa, Mel Puxa, Mel A bone A bone, pai Olha a tiara Tem uma tiara? Olha que linda Deixa eu ver, Mel É unicórnio, Mel? É, tem uma tiara de noz Que lindo Falou, obrigado pra vó Fala, vó Obrigado, vó Dá a baixa na vó Vai lá mesmo Dá a baixa na vó Dá um beijo na vó Olha, vai segurar a bonequinha pra tirar a foto Aí tá, você tá filha Ela não vai nem aparecer com ela Põe ela no seu colo Outro presente, mim? O presente Esse é o meu, uma faixa Olha Vinha direita Do vinte e nove Olha Tá vendo, é? Não tem o dinheiro Amor, eu quero ver Uma coisa Júlia, uma coisa Uma coisa Vou ver Olha, é da mimi Olha, é da mimi Olha, o bebê Ele está rindo, igual a gatinha É, pra pôr a boneca Eu vou cortar Olha, olha Aqui, olha Pra pôr o neném Pra que levar o neném, olha Deixa eu cortar a pizza Olha o neném Olha, põe o Lucas aí Olha, ela está descalço Mete Olha o Lucas, olha Leva o neném Olhaem Ehhhh Aí bumping Aaaaaa Aaaaaaaaaa O que foi isso? A minha vai sereia Olha a mimi É Não, Mélh Não é pra você também Um pose merda Eu já imaginei que vai fazer isso Põe ao neném Qual que é a sua ame? Vai vir... 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 Vamos ver a mais de colorido Aca! Isso! Olha lá Olha lá Botei na mão Daqui a pouco vai gostar Ela vai achar que é pra ela entrar dentro Gostou, Mel, do presente? Ei, Mel, gostou do presente? Ei, Mel, gostou do presente? Vai vir a barbe Vamos abrir a barbe Vamos abrir a barbe E aí, Mel, gostou do presente? Olha lá, a vó falou Gostou do presente? Muito obrigado A menina tá com esse negócio agora Ganhou o peito da minha mãe Chegou lá e falou Olha que legal, onde você comprou? Deixa eu ver... É, ela... Olha que legal O que legal Mandar Chui Foi o seguinte Porém Ficou Minha Minha